Comprinhas aqui Flórida Mal Acabamos de Acabamos de fazer as compras Já está uns Uns dólares Do lado aqui tem a M&M Agora está Estamos em Orlando Ali é um hotel Que já desemboca direto No shopping Vamos voltar para Para chuva aqui Antes de ter uns trovões Orlando Os carros A maioria não tem Não tem placa na frente O pessoal está brasileiro aqui E o símbolo aqui do estado é A laranjinha Esse é o nosso busano Tem um pouco que vai entrar ali Pegar um Wi-Fi Entrar no Face Então é isso Compras aqui em Orlando Na Flórida Fico por aqui Até a próxima